Yeah, é Deus do trovão, yeah Hoje eu protejo o Konoha pela minha vila Cumpro o meu missão, yeah Diz que não posso, sou o Hirashi E te mando pra outra dimensão, yeah Pelo meu filho e pela minha amada Eu sei que não vou morrer em vão, yeah Usa o Rasengan em esfera, se sou o Hokage É porque sou uma bonha Venha raposa, venha renegado Que eu vou te deixar no chão, yeah Ripe on da M, drop it, Hokage É meu jute, sua sumidão, yeah Como herói, um legado, shinobi E o fim foi pela, sei lá, sonha Tenta comigo, mas é pela família Que eu faço tudo, brrrrra Mascarado na minha frente, chega e leva um Rasengan Não peita com a minha patente e não mexe com o meu clã Mil ninjas na minha frente, não virão um amanhã Yeah, um amanhã É o Hirashin discípulo de um grande Sanen Pega o meu trip nessa vibe do Erosanen Tenta batalhar relâmpago, somo facinha assim Drop o Rasengan e logo, logo vai ser o teu fim Eu tenho esperança, rapaz sem guerra e matança Meu nível de poder contra os Kage tem distância Meu manto de shinobi lendário tem importância Contra essa Kurama Eu gama a banda Ela sabe mal bem que eu sou Hokage do ano Relâmpago amarelo, o shinobi mais insano Pode vir o Haikage que eu não vou passar pano Seu nível de poder eu to pouco me importando Mascarado na minha frente, chega e leva um Rasengan Não peita com a minha patente e não mexe com o meu clã Mil ninjas na minha frente, não virão um amanhã Yeah, um amanhã Yeah, yeah É o Deus do trovão, né É o Hirashin E um Dami Hokage Minato da Folha, yeah E um Dami Hokage E é o PJ